Filho da puta. Filho da puta. A câmera é boa sobreviver a um incêndio. É verdade, né? Não, não, não. Você tem que aparecer primeiro. Você não esquece de onde está a festa, não é? Você pode entrar na corteira. Então, vamos lá, cara. Todo mundo está esperando por você. Tá? Tá bom, então, né? Beleza, então. O cara não morreu com uma shotgun na cabeça. Ah, foda-se, pão tocou. Não consigo entender, não. Mano, tem que... O que eu vou fazer com essa... Esse negócio de brinquedo aqui, mano, não pode ser usado como arma. É, eu percebi isso. Calma aí. Eu tenho um... Reparador. Ah, não. Eu usei. Tá, foda-se. O que é isso aqui? Pálvora. Tá, eu vou guardar. Tirar esse aqui também. Vou levar a reserva, né? Agora que eu tenho um... Dá pra levar o lança-granado também? Três. É, eu vou ter que usar, né? Eu vou ir agora pro... Vou ir agora pra outra coisa. Se me deu essa merda, é porque vai dar merda. Vou botar a trabalhar aqui, deixar a lava aberta. Vai lá, bro. É escopeta de madeira. É de madeira. É modelo de escopeta, né? Aí tem que pegar esse aqui, né? Que vai usar ele. Munição... É, eu tenho que pegar a arma ali... Um negócio ali atrás. Nove moedas. E o asteróide ali, o asteróide. Eu vou... Calma aí. Como eu tô usando escopeta pra caralho. Caralho! Era... É pra pegar uma arma, eu acho. Ah, é? Vamos... Vamos... Play. E aí Ele está ficando bem. Ele está ficando bem. Ele está ficando bem. Ok. Não, Ethan. Isso não é especial. Isso... Isso aqui... É especial. Você vê, Ethan? Não todo mundo quer voltar... O que? O que, Evelyn? Eu estou só tentando mostrar ele. Eu estou tentando mostrar ele que não todo mundo quer voltar para o que as coisas eram. Ele está estúpida. Ele não entende. Eu não quero voltar para o que as coisas eram antes que meu pai encontrou vocês. Não todo mundo quer voltar para o tempo. Então... Então, Ethan... Ethan... Você pode... Um... 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 O que é isso, Ethan? Você vai fazer isso, Serum? Oh, meu filho. Você vai ter que virar comigo. Você ouve? Então, come on, Ethan. O que você quer dizer? F***! Mano, essa porra me deu dano. Ah, eu não tenho. A arma. Oi! Oof! Oof, oof, oof! Oof! Eita, porra, tem outro Mas dá pra passar aqui por baixo? Nem dá, mano Calma aí Você tem que ter que ver O que é isso? Não, não, não. Pólvora. Como só dá pra carregar três, eu vou ficar com dois. Aí qualquer coisa eu faço merda. Mano, eu tô cheio de coisa, é verdade. Vou guardar isso aqui. É verdade, absoluta. 0814. Esqueci já. 0814. Não é. Ah, otário, seu otário. Vai, quero outro. Calma, abriu alguma coisa? Ah, tá. Ah, mano. Vem comigo, vem com a mamãe. Esse aqui não é não. Ah, vem comigo. Olha aqui, ó. O que é isso, bicho? Tá vivo. Ah, tá. Vou vir no último segundo, mano. Ah, mano. Ah, não. Olha, mais um. Ai, calma aí, mano. Tinha outro? Onde tinha outro, porra? Foda-se. Foda-se. Ainda bem que eu morri. Daí eu não gasto... Daí eu não gasto vida. Ah, não. Não é mais escopeta? Mudou. Ou era? Não sei. Mano, mas eu dei fingir ajudando o que esse filha da puta me deu, velho. Ah, tinha outro aqui. Ô, boceta. É claro. Olha a putaria, mano. Ah, eu vou tomar isso aqui. Foda-se. Eu tô com dois asteroides. Eu tô com 300 de vida. Eu tô com dois asteroides. Não vem, não. Caralho. Hum... Não precisa de nada, na verdade. Eu tô muito maquinada já. Ah, eu tenho um separador sim, ó. Cadê os suplementos? Caralho. Ah, não dá. Caralho. Hum... Na verdade... Na verdade... Calma aí. Agente separador e... Suplementos. Não. Não, não. Cadê o asteroide? Cadê o asteroide? Eu tomei o... Eu tomei o asteroide. Foda-se. Mano, cadê o asteroide? Ah, tá aqui. Nossa. Que susto. Tá, não esquece. Eu ia fazer alguma coisa, mas... Não. Não, não é pra cá. Que susto. Umze. Obrigado pelo... Obrigado pelo follow, mano. Bem-vinde. Seja muito bem-vindo. Muito brigadinho, Mace. Muito brigadinho. Ó, vou fazer... Vida. Tem mais luxo? Tem ali. É sacanagem? Não. Ah, agora dá pra eu fazer o suplemento que eu quero. Hahaha. Aoe. Tá me dando muita coisa? Vai ter treta. Vou fazer isso aqui só pra ter... Dois? Cadê? Cadê? Quatro. Quatro. Três. Não, vou até testar isso aqui já. Vou até mudar. Ainda bem que ele me dá munição, porque, meu Deus, tô baixando tudo. O que é isso? O que é isso? Bateria. Olha aí, filha da puta. Opa, mais cartucho. Eu adoro cartucho. Ai, caralho. Nossa, que susto, porra. E aí? Puta que pariu, amor, fobói. Ai, meu Deus. Muda, 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 muda. É como você lidar com a homens e a vida que você faz um homem, né? É. Foda. Esse cara foi um bom. Ah, não, não. Faltou, faltou. Faltou. Já? É. Ele nunca era meu favorito. Faltou. 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 já foi tão fácil assim eu achei que a nossa que fácil mano pô música tava boa velho eu queria mais eu não sabia que ia dar tanto dano assim mano o cara nem saiu daqui olha 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 aqui ó ele nem saiu oi ai olha ele 1408 você é o próximo aqui pariu como aí uma antiga tem mais coisa por aqui será escondido ah ele aí ó tá eu vou guardar isso aqui então né nossa que merda velho eu nem usei o asteróide olha aqui nem usei o asteróide mano tá eu vou guardar isso aqui é a 1408 14 14 0 8 Filha da puta Fila da puta Espera, tudo ou só as armas? Porra, tudo, mano? Ah, tá fudido, né? Que eu sei já Vem aqui, ó Ah, não, tem que acender, calma É, beija a minha bunda Tá bom Deixa o pé ralapeito Nossa senhora, caralho Olha, se eu fosse uma secretária Burrinha e tudo debaixo Você trabalharia comigo? Trabalharia, mano Luso Mano, tá lá, tá na mão já Não tem nem Nem É, seu otário, é isso aí Vai, caralho Não chora Opa Ah, otário, cara Olha a cabeça Cabeca Olha elas ali Mia? Mia? Mia! Ela está vivo Onde você está? Onde você está? Nós estamos apenas no piso Onde você está, fora da sala Hooray Bem, agora, Ethan O que você quer? Você? Você? Eu acho que isso não está no piso Eu acho que isso não está no piso Não ainda Não ainda Ficou Eu sou Olha, se você tiver mais surpresas Eu sugiro que você... Oh, 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 oh Eu acho que isso não está no piso Eu acho que isso não está no piso Que merda Que merda, hein Escopeta Queimador Cadê a pistola? Cadê a pistola? Cadê? Ah, está aqui Asteróide É... Primeiro socorro Munição Primeiro socorro Foi do químico também Vai E uma erva É isso